O governo que não apoia mulheres, não apoia negros, não apoia educação de forma nenhuma, o governo que não apoia o nosso cunho social, ele não é reconhecido pela gente. A gente não vai se calar perante as atitudes dele, é mostrar que a gente ainda quer ser ouvido e a gente deve ser ouvido. Eu acho que é uma experiência ótima para a formação dela, para ela entender que o lugar de mãe e filha é na rua assim, militando e lutando pelos nossos direitos. A mulher é a força da comunidade, a mulher é a base e nós estamos aqui mostrando isso, estamos resistindo e existindo. E nós somos resistência, verdadeiramente, independente da bandeira, nós somos mulheres, somos Marias, Marielle, é a fim. A gente luta para conseguir viver, então a gente está aqui pelas mulheres que são, pelas que não são feministas, porque o direito é para todos nós mesmos. Mas nossa principal pauta coletiva é contra os desmandos do governo Bolsonaro, contra a reforma da Previdência, justiça para Marielle. Quanto mais eles nos provocam lá, mais nós nos manifestamos e nos mobilizamos aqui. As mulheres são mais prejudicadas do que os homens no desmonte dos direitos aí tirados pelo Bolsonaro, na questão da aposentadoria. Mostrei todas prejudicadas com essa reforma da Previdência, porque não vê a questão de data, não vê o tempo de trabalho. Eu tenho 22 anos de contribuição, quase 23 anos, e se essa reforma passar eu ainda tenho que trabalhar mais 15 anos. Ou seja, é uma crueldade com as mulheres, sobretudo com as mulheres negras. Então nós temos que estar na rua para mostrar a nossa força e a força da nossa indignação. Porque as mulheres são 52% da população e mãe da outra metade. Então nós temos que mostrar quem nós somos e darmos o nosso recado. Então é isso, é feminismo no peito e vamos à frente, não vamos passar pano para machista. E ele não, ele nunca, ele jamais. Ele não, ele nunca, ele jamais.